Fala pra galera aí Oi papai, essa música é pra você E hoje é o dia das mães Então feliz dia das mães Essa música a gente tá fazendo pra você E dedicado porque Tudo que você fez foi nós Então Mulher guerreira e dedicada a sua família Quando vejo sua história vejo o que é mais Que a mulher maravilha Mulher de fé Vem trabalhar Velho, filhos e tudo mais Cuidando a casa E quando vê os filhos de crescerão Mulher, mulher de fé Essa mulher, mulher de fé Essa mulher, mulher de fé Só pela fé Foi pela fé Que ela venceu Foi pela fé Só pela fé Que ela é essa mulher Foi pela fé Que ela é essa mulher Só pela fé Só pela fé Quem será Quem será É vovazéria Foi a mulher que eu vi Mais dedicada do mundo Que eu já conheci Ela trabalha Mulher guerreira Essa mulher, essa mulher Essa mulher de fé Essa mulher, mulher Essa mulher, essa mulher Essa mulher, essa mulher Essa mulher Essa é pra você, mãe Te amamos Beijo